Rapaziada, eu vou estar postando a música Meu Lugar, do Alindo Cruz Música bonita, vamos lá O meu lugar, tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cáscara por Alvajor, vou viajar O meu lugar, tem seus mitos e seres de luz O seu nome é doce e seres de luz Marduleira, Marduleira, Marduleira Marduleira, Marduleira O meu lugar, tem caminho de agulhação Atenção até de manhã Marduleira, Marduleira Marduleira, Marduleira O meu lugar, tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cáscara por Alvajor, vou viajar O meu lugar, tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cáscara por Alvajor, vou viajar O meu lugar, tem seus mitos e seres de luz Marduleira 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 Música Música Valeu rapaziada